Pessoal, gravar um vídeo é mostrando minhas camisetas corinthians e vamo lá. Começamos com as minhas de 2018. Eu tenho a do Ayrton Senna. Ó, do Jatron. Super legal. Agora, segunda peça aqui desse ano, a reserva. Do Jatron também. Essa aqui já é desse ano. Bem PMG, ó. Júlio, peça. Quase todas essas camisetas aqui, eu comprei em jogo do Corinthians, tá? As do ano passado e outra aqui, não. Essa aqui é a titular do Love. Minha preferida. Super legal. A terceira camisa, ó. Deixa eu arrumar aqui. A terceira camisa. Essa aqui é do Pedrinho. Ó, é super legal. Ó, tem a de goleiro. Também. Do Cássio. Ó, tem tudo. Eu também tenho um short. Do Corinthians. Ó. Deixa eu dar o cuidado. Aqui, ó. Short do Corinthians. Super legal. Rapidão. Eu tenho mais uma, mas eu não sei onde tá. Infelizmente. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Clique no joinha. Se inscreva no canal. Tchau.